Fala pessoal, tudo bem? Estou chegando hoje aqui no nosso canal do Futre, no update, para falar um pouco mais sobre esta semifinal da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Grêmio, com o primeiro jogo sendo disputado na Arena. Por isso, vou começar falando justamente do time da casa, a equipe do técnico Renato Portaluppi, que deixou apenas uma dúvida no ar durante a semana de atividades, se ele vai com o Diego Tardelli ou o André no comando do seu ataque. Porque isso pode mudar um pouco as estruturas na maneira de atacar da equipe pelo Grêmio. O Renato sempre falou, e desde o seu início na passagem pelo Grêmio, com exceção da Copa do Brasil, onde ele teve Luan como um falso 9, sempre foi fiel a um centroavante mais fixo, um 9 mais pivô. Foi assim como o Jael por muito tempo, o Lucas Barrios fazia isso, e ele tentou encontrar no André esse jogador. Mas o André não tem correspondido, não tem feito gols, na verdade. Algumas vezes até tem feito boas atuações, feito a parede com qualidade, na Libertadores recentemente fez dois gols contra o Libertar, mas não tem correspondido. E aí chegou a contratação do Diego Tardelli, que não é exatamente um centroavante mais fixo, né? É um atacante bastante móvel. No seu auge da carreira, no Atlético Mineiro, era quase um ponta-direita que entrava sempre muito na área. No Grêmio, ele pode mudar algumas estruturas, tendo o Diego Tardelli na frente, que vai ser um atacante mais de movimentação, vai criar mais espaços para o Everton poder entrar, mas não vai segurar a bola para o Everton ter esse espaço para driblar, por exemplo. O Diego Tardelli pode inverter bastante essa posição com o atacante gremista, com o Everton. Agora, na estrutura de maneira geral, o Grêmio mostra dois laterais, Leonardo e Bruno Cortes, que buscam muito o fundo, né? Eles vão muito ao fundo pela sua intensidade, né? Eles vão e recebem passes, geralmente, na linha de fundo, já para cruzar. Tem dois meio-campistas excepcionais controladores, né? Maicon e Matheus Henrique, o que acaba até, na parte defensiva, tendo alguns problemas no espaço entre o meio-campo e a defesa. E aí, o Pedro Jeromel e o Kahneman, eles têm que brigar muito no mano-a-mano. O Kahneman tem jogado muito bem, o Jeromel não está na melhor fase da sua carreira, do que a gente já viu pela equipe do Grêmio. Eles têm sofrido um pouco nesse sentido e esse pode ser o ponto do Atlético Paranaense atacar. O Jean-Pierre vai ser o cara que vai armar as jogadas, ele geralmente dá aquele passe de ruptura, né? Ele vai dar o passe no Bruno Cortes, invertendo, né? Da direita para a esquerda. Vai dar o passe no Leonardo, vai tentar encontrar o atacante, seja o Diego Tardelli, seja o André. Então, ele vai ser muito importante ter esse jogo no duelo que ele pode ter, seja com o Bruno Guimarães, seja com o Wellington. Mas o Grêmio vem praticamente com uma estrutura pronta, um time que provavelmente vai ter a bola, vai querer dominar esse jogo e pode se aproveitar, por exemplo, no Atlético Paranaense que deixa o funil, né? A entrada da área. O Juan Carlos Sossori fala muito sobre a Zona 14, que é aquela entrada da área, deixa muito descoberta e é ali que o Grêmio pode atacar. Por outro lado, o Thiago Nunes, ele também já tem a equipe mais ou menos definida, né? Onde tem no seu principal ponto o Bruno Guimarães, seu grande nome, né? No meio de campo, ao lado do Wellington, fazendo uma dupla de volantes ultimamente, não tem mais jogado no 4-3-3, tem jogado no 4-2-3-1. A única dúvida que ele deixou nas últimas atividades é se ele vai jogar com o Bruno Nazário ou com o Nicão, centralizados atrás do Marco Rubi. E isso muda algumas coisas, né? O Nicão, ele é muito mais ofensivo, ele é muito mais meia-atacante do que o Bruno Nazário, né? Que arma um pouco mais as jogadas. E isso pode influenciar, inclusive, no lado direito. Se ele vai manter o Cirino, né? Que é destro, joga pelo lado direito. Ou se ele vai colocar o Nicão aberto pelo lado direito, mas que é canhoto, que gostaria de cortar bastante pra dentro. E do outro lado, ele vai ter o Rony, que recebe muito esse passe em profundidade do Bruno Guimarães, que tem se mostrado um exímio lançador, né? Não só um controlador de jogo, mas também um acelerador desse jogo, um controlador desse jogo. Nas laterais, o Jonathan indo bastante ao fundo, né? Com o Marcelo Cirino, ele aproveitando bastante essa dobradinha. O Márcio Azevedo criando muito por dentro, né? Mostrando outra característica que a gente nem estava tão acostumado a ver no Márcio Azevedo, mas Thiago Nunes também, um técnico que gosta de ter a bola. E isso vai ser o ponto principal nesse duelo. Quem vai ter a bola? Quem vai ter mais esse jogo? E por isso, tô curioso pra ver esse duelo na arena, esta semifinal da Copa do Brasil. Assim como vocês, eu quero que deixem os comentários aqui embaixo, né? O que vocês esperam desse duelo? Quais as armas que podem usar aí Grêmio e Atlético Paranaense neste duelo entre Renato e Thiago Nunes? Tá certo então, pessoal? Vou ficando por aqui com o vídeo do update de hoje. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações e venha se inscrever e fazer parte da nossa comunidade futeboleira do Futre Club. Por apenas R$ 12,00 mensais, você tem direito a textos exclusivos e diários sobre futebol brasileiro, sul-americano e europeu no apoia.se barra Futre. O link tá aqui na descrição do vídeo. Valeu? Grande abraço a todos! E aí E aí E aí